aqui já no YouTube, mas ele veio aqui pensar, o Rafa fazendo as análises, quem foi o seu melhor companheiro de meio campo? É, um pouco difícil, hein? É, uma pergunta fácil, aí não vale nada, não. Pra de supetão assim? Puxa vida, Léo. Difícil, hein? Cara, assim, joguei, né, com vários volantes, né? Pode fazer um mistério e falar assim, vamos, na mesa redonda eu falo, né? Se eu responder, agora acaba a graça. É, mas eu vou falar um cara, né, assim, claro que pode ser que eu vou me esquecer de alguém aqui, mas porque como tá atualmente, joga no América e é um cara muito bom jogador e muito querido no América, eu vou falar do Juninho, cara, por incrível que pareça. Foi no Furacão que você jogou com ele? Eu joguei com o Juninho na Ferroviária, um clube, talvez o menor clube em termos de expressão que eu joguei, mas foi talvez o lugar que eu mais me encontrei como jogador, né? Assim, dá até pra gente contar isso depois, né, com mais detalhes. E o Juninho, eu jogava como primeiro volante e o Juninho como segundo, Juninho hoje capitão da América, e foi um cara que, assim, eu adorei jogar com o Juninho pela disposição, pela entrega, por querer jogar, pelo perfil fora de campo, de querer ajudar o tempo inteiro. Então, assim, é um cara cinco estrelas dentro e fora de campo. Então, citei ele aqui, daqui a pouco vai vir a memória, é claro, outros grandes companheiros de posição ali, mas o Juninho é um cara que vale a pena falar dele.